E o que mais você destaca do jogo que você acompanhou em Bragança Paulista? Boa tarde, Breno. Boa tarde, Léo. Boa tarde aí, Edvaldo, Seabra, Lélio, a turma de casa. Olha, o resultado foi excepcional, né, Léo? Por todas as circunstâncias que o Edvaldo colocou aí, o Atlético com vários desfalques. Vamos colocar alguns pontos em relação à Bragança que chamaram muita atenção. Primeiro, a ausência de público, né? Pouco mais de 4 mil pessoas para um estádio que tem capacidade para 17 mil. E o Bragantino até vivendo um bom momento, mas parece que a torcida lá não está abraçando muito o time. Isso foi bom para o Atlético, não teve nenhum tipo de pressão em cima dos garotos até que entraram no jogo ontem. Outro ponto que eu quero destacar aqui, que eu acho que a CBF tem que começar a olhar, é essa questão de ter algum tipo de padronização, inclusive, para se molhar o gramado. Ontem o Zarate teve uma lesão porque o jogador do Bragantino escorregou, e o campo estava muito escorregadinho. Mas aí você vai observar, antes do aquecimento eles molham o gramado. Após o aquecimento eles molham o gramado de novo. No intervalo do jogo eles molham o gramado de novo para poder prejudicar o adversário que vai lá. E acontece uma fatalidade como essa. Se a CBF está tão preocupada com vários detalhes, talvez esse seja um detalhe importante para se olhar, para que não aconteça o que aconteceu ontem com o Zarate, né? Que pode preocupar o Milito para o próximo jogo. Agora, o Atlético, para mim, demonstrou o que a gente vai ver nos próximos jogos, com a ausência dos jogadores. É vontade, determinação, é união. Ontem o Scarpa falou sobre isso, sobre o time estar unido, focado, né? Todo mundo querendo mostrar o seu valor. O Milito também na coletiva fala sobre isso. Para mim, Saravia, mais uma vez, uma partida impecável. Jogou muita bola. Gostei também do Fux. Acho que, no primeiro tempo, o Atlético deu alguns vacilos no espaço, na marcação. O próprio gol que o Atlético tomou, uma rolada de bola, de um escanteio. O Lucas Evangelista pega uma bola ali da intermediária, sem nenhum tipo de marcação. Acerta um belo chute. Não vejo... O Everson estava encoberto, com vários jogadores na frente. Tem uma turma que já pega no pé dele, que vai colocar a culpa no Everson. Mas, para mim, faltou um pouco mais da marcação chegar ali, para não deixar o cara bater como ele bateu. Agora, o Atlético mostrou algumas coisas positivas. Para mim, essa entrega. Mas, também, tem alguns detalhes que a gente tem que colocar aqui. Deu para ver que o time... Esses garotos que a gente está apostando, que o Milito está apostando, porque não tem outra condição. Mas, ainda não estão totalmente prontos, né? E o Milito coloca isso. O Alisson, de um lado. O Cadu, do outro. Ainda faltou, ontem, uma força ofensiva maior para o Atlético. Essa é uma preocupação que eu tenho. Eu acho que o time tem que se reforçar. Em determinado momento do jogo, o Atlético não dava nenhum tipo de problema ao Bragantino. Principalmente, no primeiro tempo. Aí, a lambança que o Cleiton fez ali, em dois minutos, o Atlético vira um jogo e consegue um resultado excepcional. E vai ser assim contra o Palmeiras. Vai ser assim até todos os desfalques voltarem. O time jogando com força de vontade, com entrega. Mas, ainda acho que o time precisa, sabe? Pensar em amadurecer um pouco mais esse elenco com algumas contratações. Porque, ontem, acho que ficou bem latente essa história. Deu para ver que o Atlético estava caminhando ali, talvez até para o empate. Não teve aquela situação como o próprio Milito gosta de ter posse de bola. Ontem não foi esse tipo de jogo. E não vai ser. O torcedor tem que entender que, enquanto não tiver todo mundo de volta, o Atlético vai ser competitivo? Vai. É o que o Milito quer. Mas, não vai ser aquele futebol que a gente viu nas 12 primeiras partidas do Milito, não. Viu, Léo? É verdade. Você, Breno, ouviu jogadores após a partida na zona mista. Vamos repercutir aqui duas falas, Edivaldo, para corroborar ainda mais com os comentaristas que falam na sequência. Primeiro, vamos trazer o Paulinho, neste trabalho do Breno Galante, que ele fala sobre este período de turbulência que eu destaquei que o Atlético enfrentou, principalmente ali no primeiro tempo. A gente sabia que estava muito difícil o jogo. Depois que a gente tomou o gol, ficou mais difícil ainda. O time deles ganhou mais confiança. O nosso teve uma turbulência ali no decorrer da partida. E é isso. A gente mostrou a força do elenco. A gente mostrou que estamos preparados para brigar por todos os títulos aí. E um jogo agora, Paulinho, contra o Palmeiras, de dois favoritos do Campeonato Brasileiro. É decisivo também. Com certeza. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil. Mais um jogo difícil. Está complicado ter um jogo mais tranquilo, mais fácil. Mas é isso. Vamos preparados para buscar a vitória de novo, que é isso que importa para a gente. E o Gustavo Scarpa fala com a gente agora, também neste trabalho do Breno Galante, sobre a importância deste triunfo do Galo ontem. Extremamente importante. Um jogo muito difícil contra uma das melhores equipes do Campeonato. Não à toa eles vêm fazendo grandes campanhas nos últimos anos. Mas a equipe se cortou muito bem. Às vezes tem que sofrer mesmo. Tem que abdicar, às vezes, de um estilo de jogo nosso. Porque, enfim, a gente fica alguns jogos sem vencer. Querendo ou não, a confiança acaba se perdendo pelo caminho. Mas é bom voltar a vencer fora de casa. Deixamos alguns pontos importantes pelo caminho. Mas hoje a gente recuperou no mais sereito partido. Seabra, você ontem comentou esse jogo ao lado do Rafa Leal, Edivaldo, aqui na FM O Tempo. O que você destaca nesta exibição do Galo, nesta vitória que veio de virada? O Breno teceu algumas críticas aí, enalteceu o resultado, mas falou sobre essa força ofensiva que ainda falta no Atlético. Você pondera por conta dos desfalques ou acha que ainda assim também falta essa força ofensiva? Acho que um pouco das duas coisas, Léo. Acho que o Atlético, a primeira coisa, três pontos. Então é preciso destacar que o Galo ganhou, o Galo continua, dormiu no G6. Aí tem uns jogos de amanhã ainda, a gente não sabe como é que vai ficar. Mas não pode descolar de cima. A ideia é essa. A questão é somar pontos e ficar lá em cima. Principalmente contra um adversário pesado, duro, um jogo complicado desse que foi contra o Bragantino. Aí a gente precisa ponderar que o Atlético teve oito desfalques. Isso é muita coisa. E durante o jogo as coisas foram acontecendo. Então o Zarate, que é um dos destaques do time, acabou saindo cedo. A infelicidade, inclusive, nem falta. Foi capaz que caiu em cima dele, virou o tornozeiro dele. Não sei como é que vai ficar depois. E aí o batalha, já na reta final, expulso também. Ou seja, as coisas vão acontecendo. Então é preciso ponderar que o Atlético teve muitos desfalques. Agora, no primeiro tempo, o Galo começou até bem depois, sumiu no jogo. Só lá no finalzinho, numa lambança geral ali, inclusive, teve a bola de presente. O Zarate fez o gol e depois um lançamento. A defesa do Bragantino estava toda adiantada também. O Paulinho pegou de calça curta, foi lá e fez o segundo gol. No segundo tempo levou um certo sufoco, mas é preciso ponderar sempre isso. O Milito tem. Ele tinha no banco ontem nove jogadores, sendo dois goleiros. Ou seja, só sete jogadores. E eu acho que ele está certo na explicação dele. Daqui a pouco o Edvaldo vai trazer a explicação dele. Eu concordo, de antemão já digo que eu concordo com a explicação do Milito, sobre o banco de reservas. Mas é preciso ponderar que ele tem pouca alternativa. Ele tem pouca... poucos jogadores para colocar em campo. Ele tem pouca alternativa para mexer no time. Então, valeram os três pontos. Valeu a raça, a vontade e a determinação de alguns jogadores, como o Sarabia, por exemplo, que jogou muito. Foi eleito por nós o melhor em campo. Eu votei no Fux, inclusive, também. Outro que jogou muita bola também. Scarpa foi bem. Alguns jogadores foram bem. Mas está meio a conta do chá. O Atlético está meio a conta do chá. Então, quando a gente vai fazer esse questionamento, essa opinião, a gente precisa ponderar um pouco isso também. É um elenco bom? Não sei. Hoje o Atlético desidratou demais o seu elenco. E aí, agora, a gente começa a ver que a coisa está complicando. Atlético e Fortaleza são os únicos invictos ainda no Campeonato Brasileiro. O Galo, nesse instante, é o sexto colocado com 13 pontos. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre a rodada. Mas, Olélio, o Seabra falou aqui sobre alternativas. E qual análise você faz sobre essas alternativas do Milito ontem em meio a tantos desfalques, hein, Metralha? Olha, Léo, primeiro fica evidente, né, que a diretoria do Atlético falhou demais ao dispensar o Pavon, o Edenilson. O Patrick, eu nem falo por quê. Esse, ele parece que não queria muita coisa com a dureza mesmo, não. E tanto que o Santos já está rescindindo o seu contrato. E o Filipão, ele tinha muita razão. E aqui, eu também, eu era até, falando, Oh, está passando pano para o Filipão. Sendo que, na verdade, eu nem queria que ele continuasse no Atlético. Mas, quando ele falava sobre o Alisson, sobre o Cadu, ele era muito enfático em falar que os jogadores não estavam prontos. E o Alisson tem provado isso a cada jogo. A cada jogo. É complicado. E o próprio Cadu, eu fico preocupado para o Atlético não queimar os jogadores, sabe? O Cadu até fez um gol que foi anulado. entrou nessa briga pela bola no lance do primeiro gol. Mas, nada mais. Nada mais. E até mesmo culpa da falta de qualidade na saída de bola do Atlético que ontem o Bragantino apertou e o time se livrava da bola com chutões. E, né, um erro gravíssimo do Filipão foi não ter cobrado reforços para o Atlético nesta temporada. Eu até vejo assim, houve uma desidratação, desidratação pode ter havido, sim. Mas falar que o Atlético perdeu também muita qualidade, não dá para afirmar isso, não. Porque o time que estava ontem em campo era um time capaz de fazer um jogo de igual para igual com o Bragantino, como nós falamos aqui no Tempo Esportes. Mas, realmente, você teve ali uma perda considerável. O Edenilson, que muita gente reclama, ontem poderia não ter jogado, mas segunda-feira vai fazer falta. Depois da expulsão do Batalha, vai fazer falta. O Pavon poderia estar jogando, está fazendo falta. Então, é isso. Mas, de qualquer maneira, foi na base da superação, da raça, né, como sempre foi a história do Galo. Agora, o Atlético ganhou três pontos e mais desfalques, né, Edivaldo? E aí, a gente precisa, para falar um pouco desses desfalques, comentar também o nome desse cidadão que apitou o jogo, que é o Rafael Rodrigo Klein. Ele foi auxiliado pela Maíra Mastela Moreira e pelo Michael Stanislau. Por quê? Foi um festival de cartões amarelos. Vamos lá. No Bragantino, um, dois, três, quatro, cinco. Mais a expulsão do Eduardo Sacha. No Atlético, um, dois, três, quatro. Ou seja, foram nove cartões amarelos no total do jogo e também a expulsão do Batalha. O Everson levou... Foram cinco cartões amarelos para o Galo também, viu? Foram dez cartões amarelos no total. Quem que você tem aí? Ah, porque o Batalha foi duplicado. E ainda teve para a comissão técnica também. Teve também. Teve, verdade. Porque o do Batalha foram dois cartões que gerou a expulsão. Então, dez cartões amarelos. Isso para a turma que estava ali dentro do campo, né? Mais duas... E que originou... O Sacha, na verdade, foi expulso direto, né? O Batalha que levou dois cartões. Então, esses desfalques. O Atlético chegou para esta partida com oito. Everson não pode jogar. Recebeu o terceiro cartão amarelo. O Maurício Lemos, que entrou na vaga do Rômulo no segundo tempo. Rômulo, pelo menos, a boa notícia. O Melito citou ontem na coletiva que é câimbra. Então, o Rômulo volta a ficar à disposição para o próximo jogo. O Maurício Lemos também recebeu o terceiro cartão amarelo. E o Batalha, que foi expulso. Último lance do jogo, praticamente, ele já estava amarelado. Uma falta ali no meio de campo. Acabou agarrando o jogador do Bragantino. E teve o lance que foi muito feio, que fica preocupação, principalmente agora, já que o Atlético sabe que não vai ter o Batalha, que é o Zaratio, que jogou ontem na função de segundo volante. O Zaratio, o jogador do Bragantino, foi fazer a marcação, deu o carrinho, ele escorregou, atingiu o Zaratio, e o corpo dele caiu em cima do tornozelo esquerdo do Zaratio, que foi uma imagem muito feia, praticamente, uma entorce ali. A gente aguarda o Atlético divulgar detalhes. Por enquanto, ainda não tem nenhum detalhe oficial a respeito da gravidade ou não dessa entorce. Se foi mesmo uma entorce que o Zaratio sofreu, então, fica essa expectativa. Bom, na prática, Léo, o Milito vai ter que quebrar a cabeça de novo para montar esse time contra o Palmeiras e ele fala sobre isso com a gente aqui. Ninguém imaginou esta situação. E agora, o próximo jogo com o Palmeiras, ainda mais complexa, porque não sabemos Zaratio se chegará ao jogo. Considero que Rômulo é uma contractura e vai estar bem. Temos seguro que não chegará Bataglia, que não chegará Everson, que não estará Lemos. mais as baixas que temos. Isto, o futebol, acontece. Isto, não é normal, mas pode acontecer. Se nos lesionou Mariano antes deste jogo também. Afrontaremos com confiança e ilusão o que toque. O que toque. E esperemos que pronto podamos recuperar a Julki, que pronto podamos recuperar a Otavio e pouco a pouco passar o mês de junho. Nós temos que passar o mês de junho. Você fala junho? Junho. Isso. E como como um verdadeiro equipo, como hoje, a lo mejor sem tanto brilho. Se podemos jogar, melhor. Agora, compitendo. Compitendo. detalhe, lembrando, Galante, que o adversário próximo tende a ser mais forte, tem mais recursos, pelo menos, o Palmeiras. E agora o Atlético com mais problemas, hein, Galante? É, é uma situação complicada. Se já estava ruim, parece que cada vez vai piorando para o lado do Milito, né? Se a gente for parar para montar um time, isso eu acho que a gente deve comentar amanhã, pouquíssimas opções, né? E ele deixou bem claro, na coletiva também, em relação aos garotos da base, não estão prontos. Ele não levou, ele ficou com menos três no banco ontem, até a pergunta que eu fiz a ele ontem, porque ele não vê os jogadores prontos, levar por levar, para não jogar, ele não ia jogar, colocá-los. Então, o Atlético está realmente cada vez mais na conta do chá, está sem volantes, né, para esse próximo jogo, lateral você só tem um, Saravia, enfim, vai quebrar a cabeça. Agora, fica a grande expectativa para o Hulk, né? Porque o Hulk ainda tem aí uma chance de ser liberado para esse jogo contra o Palmeiras, e aí eu acho que faz uma baita diferença se o Hulk ficar à disposição, ele deve ter que improvisar alguém aí de volante, pode ser até o Fux, né, para uma posição que a gente ainda não viu o Fux jogar no Atlético, né, ou talvez dá uma chance para o Paulo Vitor que vai estar liberado, enfim, é uma dor de cabeça que tem, mas o principal, pelo que eu pude ver ontem em sentido dos jogadores e do Milito é a questão da competitividade, agora é a hora de cada um provar o seu valor, né? Ontem o Palácio teve oportunidade de entrar no segundo tempo, o Alisson teve mais tempo de jogar, o Cadu, eles têm que amadurecer e têm que entender que realmente é o momento agora de mostrar jogo. Ontem o Scarpa chamou a responsabilidade, o Paulinho em vários momentos chamou a responsabilidade, o Paulinho até teve a bola do jogo no segundo tempo, e aí bobeou, foi levantar a cabeça para procurar alguém para tocar a bola, ela bate na canela dele, ele perde ali a oportunidade de inclusive matar o jogo num momento decisivo para o Atlético, mas, Léo, agora a questão é do time se unir, é o conjunto, né? O Milito é um estrategista e mostrou isso ontem muito bem contra o Bragantino, estudou o time do Bragantino, tentou tirar tudo de positivo que ele poderia neutralizar os lados positivos do Bragantino, e a gente espera isso contra o Palmeiras, não vai ser jogo fácil não, mas tem um reforço, a tira do Atlético com certeza, depois dessa vitória, desse crescimento que o Atlético teve aí, vai estar em peso na Arena MRV na próxima segunda-feira, e isso pode ser um grande diferencial, viu, Léo? Ô, Léo, deixa eu só fazer uma pergunta para o Breno, aquele menino que esteve no elenco do Atlético, foi lançado pelo Levir Coupe, com 16 anos e tal, estava aí no Atlético até com o Cuca, o Neto, o que foi, ele matou alguém dentro do Atlético, qual foi o crime que ele cometeu que ele simplesmente não faz mais parte do elenco, já há um bom tempo a gente tem essa situação no Atlético, com problemas ali na cabeça da área, e ele sequer faz parte do elenco, estava emprestado ao Vila Nova, né, mas qual que foi o problema dele, você sabe me explicar, Breno? É que muita gente pergunta, e eu com sinceridade não soube responder. Ô, Léo, ele teve uma reincidência de problemas disciplinares, extracampo no Atlético, e aí a gente sabe que principalmente com o Rodrigo Caetano na época no Atlético, a tolerância era praticamente zero, né, e com o Vitor não é diferente essa linha que o Vitor segue é a mesma do Rodrigo, então, assim, vamos dizer para o torcedor entender, ele queimou o filme com a diretoria do Atlético, né, por algumas situações extracampo que não condizem com o lado dele como profissional, aí ele foi emprestado para Chapecoense, ficou um tempo lá, aí agora disputou o Campeonato Mineiro pelo Vila Nova, mas não parece estar nos planos do Atlético não, viu, Léo? Aqui... É um bom jogador esse menino, viu? Com certeza, com certeza. Aqui no nosso WhatsApp, ô Lélio e Seabra, o Léo Régio de Santa Luzia, ele está perguntando para vocês sobre uma sugestão de escalação para o próximo jogo com os desfalques que o Galo tem. Aí no gol, o Matheus Mendes, aí a defesa com três zagueiros, Igor Rabelo, Fux e Rômulo. Mas um deles fazendo volante ou fechando contra ele? Não, a linha de três zagueiros, Igor Rabelo, Fux e Rômulo, aí o meio de campo do Léo Régio aqui, a sugestão dele. Sarávia, Igor Gomes, Pedrinho, Scarpa e Paulinho, mas ele quer o Pedrinho na ala esquerda. Então é Sarávia, Igor Gomes, Scarpa, Paulinho e um Pedrinho na ala esquerda. E Alisson e Hulk, nessa formação de 3-5-2. Você aprovaria essa escalação, Léo Gustavo? Não porque o Hulk tem que ser preservado e voltar só quando ele tiver 100%. Ele tem que voltar agora precipitadamente. Então, essa é a minha opinião. Agora, essa do Scarpa aí ser um dos volantes é bem plausível, assim como o Igor Gomes que já jogou assim no São Paulo. O Scarpa naquele jogo da eliminação do Atlético com dois jogadores a mais, boa parte do tempo lá em São Paulo. Inclusive, o Scarpa foi expulso, mas ele, num determinado momento após a expulsão do Danilo, quem se transforma no primeiro volante do Palmeiras é o Gustavo Scarpa. Então, alguém tem que dar essa dica aí ao Gabriel Milito. Mas o Scarpa é o seguinte, aí escapa a marcha dele ali no meio de campo, que ele costuma bater firme, mas seria uma boa escalação. Três zagueiros, Scarpa e Igor Gomes como volantes. E aí, Seabra, você que gostou do Fuchs no jogo de ontem? É, eu acho o Scarpa hoje, sem o Hulk, vamos contar que o Hulk não vai voltar para esse jogo. O Scarpa é o principal jogador do Atlético. Eu até falei isso na transmissão ontem, eu sinceramente, vai improvisar, eu não improvisaria o Scarpa, que é o principal jogador do time. Você tira ele da posição que ele rende mais e coloca ele em outra... Eu concordo com o Lélio, eu acho que o Scarpa poderia sim ser um volante ali, fechar o meio de campo e tal, assim como ele poderia fazer o lado esquerdo, como ele tem feito aí com o Arana na seleção. Mas, sinceramente, se é para improvisar, eu improvisaria outro. Ah, mas quem que tem esse cacoete? Não sei, mas eu improvisaria outro jogador e manteria o Scarpa na dele, porque você tira o Scarpa da direita, você mata dois setores e o principal jogador do time, você mata o futebol dele. Então, eu não sei, eu não faria isso não, mas pode ser sim, é uma escalação bem plausível sim. Aqui, Rodrigo Siqueira participa no chat da nossa live, o Mauro está dizendo que o Otávio faz falta demais, Albert Maier está falando que o Everson ontem foi um irresponsável por ficar de fora do jogo contra o Palmeiras. Essa foi a maior falha dele, inclusive, não está a gente falando se ele falhou no gol ou não, ele falhou e foi receber o terceiro cartão amarelo, da forma como recebeu. Era uma falta para o Atlético, né? E o José Boca está falando do Otávio também, que faz muita falta. O José aí está aqui falando que gosta muito de você, Lélio, mas está dizendo que a única coisa que o Pavão jogou no galo foi o Bebedouro. José aí sempre com seus trocadilhos aí infames. Não, até que não. Com o Cudê ele estava bem, depois se lesionou e voltou mal. Aliás, com o Filipão foi todo mundo mal, né? Todo mundo. Só o Paulinho que se deu bem e fez os gols para ser artilheiro no Campeonato Brasileiro. Antônio Carlos está lá na cidade de São José da Lapa também nos acompanhando. Marcino da Conceição também está por aqui ligado no programa O Tempo Esportes. Ele quer de Montes Claros, viu, Edivaldo Miranda? E aí, dentro disso, Léo, dessas opções que o Milito tem para esta partida, eu me recordo em várias oportunidades, até de pertinho acompanhando a coletiva, ele explicando sobre usar o Gustavo Scarpa na esquerda, porque ele entende que ele é um jogador polivalente e pode utilizar em outras posições igual vocês citaram a questão da volância. Ei, volância, hein? Primeiro homem do meio de campo. Beleza, vou cortar essa palavra volância aqui, porque ele até brincou na coletiva, o Milito até que pode usar ele até no gol, né? uma brincadeira, obviamente, claro. E o Milito utiliza o Scarpa na esquerda, porque ele entende que é o único jogador que ele tem no elenco hoje que consegue substituir o Arana da melhor forma por ali. E vejamos o que ele vai fazer, porque, na hipótese dele ter o Zarate, ele tem um segundo volante, aí ele pode utilizar o Paulo Vitor. Agora, se ele não tiver o Zarate, acho que tem que ser o Paulo Vitor com o Igor Gomes e o Pedrinho ali no meio de campo. É verdade. A gente tem uma informação importante, o Edivaldo Miran. A gente chegou num grupo aí, isso é atualiza pra gente, agora 5h35, afinal de contas, é situação do Atlético na Copa Libertadores, né? O jogo ainda é distante, mas já temos definição do Galo contra o São Lourenço, o Edivaldo? Exatamente. Atlético e São Lourenço, o primeiro jogo lá na Argentina no dia 13 de agosto, às 9h30 da noite, vai ser numa terça-feira. E o jogo dá volta no dia 20... Uai, está estranho isso aqui, hein? Seria 20 do 8. É, 20 do 8. É 20 de agosto, terça-feira, 9h30 da noite, na Arena MRV. É, o Atlético em agosto, jogando pela Copa Libertadores com a previsão de ganhar reforços, inclusive, né? O Galo com jogadores recuperados do DM, especialmente o Otávio, muita gente está falando sobre ele por aqui. Ô, Bruno Galante, algo mais pra fechar ou até amanhã? Ô, Léo, só pra fechar, né? Tirar um pouquinho do humor do Lélio Gustavo, né? Porque hoje tem jogo da seleção e aí eu vou observar o Arana pra ver se ele vai ser titular, mas a gente estava conversando sobre valores do Arana, né, Lélio? E você colocando aí que menos de 20 milhões de euros, você não estava aqui, você acha que não deveria ser vendido e a multa dele recisória é de 13 milhões de euros. Eu, quando fiquei sabendo do valor, me surpreendi. acho muito pouco, muito pouco, né, pra um jogador do nível do Arana e aí o mercado europeu vendo um valor desse pra mim, pro nível de jogador do Arana, com certeza as propostas vão aparecer. Talvez não pra esta janela, mas possivelmente aí pro final do ano, então o Atlético tem que se preparar, porque realmente a multa é num valor pro nível do Arana, pra mim, baixo, e imagino que o Léo também pense dessa maneira. Um abraço aí, até amanhã, valeu! Tchau! Tchau!